Sonhe alto. Você pode. Escolha viver em Araquari, num empreendimento planejado com completa infraestrutura e bem localizado. Uma cidade plena de oportunidades de crescimento, ideal para morar, trabalhar e viver com tranquilidade. Empregos e desenvolvimento estão sendo gerados aqui por grandes empresas. E importantes empreendimentos já estão sendo implantados. Aqui, a Abaco está construindo o Ecovalle, o primeiro bairro planejado da região. Um sucesso absoluto de vendas. Amplie seu conceito de viver bem. Seja bem-vindo ao Reserva do Mirante. Um empreendimento que vai ampliar seus horizontes. Sinta a beleza de viver bem, num lugar tranquilo. A comodidade de estar ao lado da maior cidade de Santa Catarina. Há 35 minutos de São Francisco do Sul e com fácil acesso às principais rodovias. Tenha o prazer de morar em um bairro planejado, com ruas asfaltadas e iluminadas. Com o Mirante para você poder desfrutar de toda a paisagem. Tudo integrado ao moderno urbanismo, numa completa infraestrutura e acesso exclusivo e diferenciado. Isso tudo em mais de 12 mil metros quadrados de área verde, numa área total com 462 mil metros quadrados e terrenos a partir de 240 metros quadrados distribuídos em quatro condados. Pomerânia, Baviera, Hamburgo e Saxônia. Garanta já o seu terreno com condições facilitadas que só a Abaco oferece. Reserva do Mirante. Seu novo horizonte em Araquari. Mais um empreendimento Abaco. E aí E aí E aí E aí